Música Então é isso, vamos pra cima aqui Olha, aí sim, hein? E aí, bora tatuar, rapaziada Bora fechar, bora, bora Fechar aqui, ó, tá um espacinho aqui pra gente Completar, né, Renê? Isso aí, vai ficar top, hein, Ângelo? Da hora, com certeza, rapaziada Vamos acompanhar aí Pra você que não conhece, esse aqui é o Ângelo Galata Aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou colocar os links das redes sociais dele Pô, legal, irmão É isso aí, vamos seguir lá, então, rapaziada Com certeza, galera É isso aí, segue o vídeo aí Só um briefing pra vocês Esse vídeo não foi Eu não consegui O processo da... De fazer a tatuagem A gente não conseguiu filmar Porque o Ângelo não é tranquilo, não, né? Pra você fazer uma tatuagem Fica bem maneira mesmo O cara tem que prestar bastante atenção Então, nesse processo De tatuar Algumas partes A gente não filmou Mas aí Vocês vão ver várias etapas Da... Da... Da tatuagem O resultado final Ficou muito maneiro E segue o vídeo aí Aí, galera Olha que legal E aqui, como que funciona O Ângelo Ele fez todo O desenho Algumas coisas Ele fez na impressora E ele faz uma boa parte Do trabalho De... De... Free hand Free hand mesmo Isso aí é um trabalho Muito bom Que ele faz Free hand E no final Vocês vão ver Que o resultado Vai ficar muito lindo Como tem toda a tatuagem Que vocês estão vendo aqui Tá vendo Vocês vão conhecer ele melhor Esse estúdio do Ângelo Não vou explorar muito Porque ele tá de mudança Então a gente nem precisa Explorar muito Né, Ângelo? É, daqui a pouco A gente vai tá mudando Né Aí o... Tirar a máscara aqui Pra falar, né Daqui a pouco A gente tá mudando Né Aí o Renia Vai acabar conhecendo Lá o outro estúdio E ele passa aí pra vocês Legal Agora a gente tá de mudança Então eu tirei alguns quadros Tal do lugar aí Mas a área aqui Que a gente precisa Tá prontinha aí Pra entrar já na agulha Aí, né, Renê? Isso aí É isso mesmo Depois eu vou colocar Pra vocês aqui embaixo O endereço O telefone Entre em contato Lembrando que Se você também quer fazer Um piercing A esposa dele Faz piercing Body piercing também A Roberta A Roberta A Larissa tem um Larissa tem um É isso aí A gente acabou não gravando Gravei só uma pequena parte Mas depois vocês vão ver Também nos vídeos A gente mostra depois Ela faz qualquer tipo De piercing Que top É não Ali as joias Ela é selecionada A dedo mesmo A Roberta faz um trabalho Impecável São parte de Seleção de joias A sepsia Cara, nota mil Ali Não tem nem o que falar Tem o arroba também Qualquer coisa se der E vocês Acabam tendo contato Vamos colocar assim Vai estar tudo aqui embaixo Beleza? TikTok Instagram O que tiver Vai estar aqui embaixo Bora nessa? Aí ó Referência aqui na mão Referência aqui ó Certo? Tô deixando tudo embaladinho Porque nós fizemos Parte em freehand E a outra parte Ela foi É Umas colagens Mas como são detalhes Muito minuciosos Né? Então vai um pouco Da experiência também Né? Da gente Sim Além de ter As linhas de base Ali A gente vai estar usando Esse A nossa referência Aqui no iPad Então consigo dar Uma aproximada E consigo aproveitar Bem os detalhes Né? É isso aí Vamos trazer Muita história Aí né Renê? Muita história Inclusive está no canal De vocês Muita coisa que dá Para vocês Reverem Exatamente E que hoje A gente vai fazer Isso tatuado Na pele do Renê E aí galera Vamos ver Vai ficar maneiro É isso mesmo Vai ficar muito louco É isso aí Da hora E bora rabiscar Olha lá E aí galera Vamos Bola pra cima Bora pra cima Vamos abrir aqui Olha lá O venenão A conversa vai ficar séria Agora Agora vai Olha lá O veneno está pronto lá Galera Isso aí Vamos abrir aqui o material E daqui a pouco vamos pra tinta E bora pra tinta Finalizamos agora a sessão É isso mesmo Camarada aqui Foram oito horas de sessão Oito horas É oito horas Deu oito Fechou já Com o tempo Com o tempo Deu oito horas de sessão Praticamente E olha o trampo do maluco aqui Vai até o fim Trabalha muito bem Free hand Ele faz muito free hand Também O cara desenha bem A ideia do Renê Foi muito bacana A gente trouxe aqui Algumas referências Da vivência dele E desde o início O braço Ele traz alguns aspectos Da vida dele E principalmente Linkado a viagem Vocês que são do canal Já conhecem Essa trajetória E eu achei muito legal Isso Trazer momentos reais Fotografias reais Para tatuagem Ou seja Você viveu isso E agora está aí E agora está na tele Da hora Mostra para a galera Mostra aí Ângelo Como é que ficou Quer que eu filme Aqui? Isso Então vamos lá Quer ver? Ó Isso aí Parece que essa daqui É uma foto lá Do Rio de Janeiro Isso Né? Acabou frio Aqui ó Aí vamos virando Olha aí Fotografia A filmagem Alguma coisa Está presente Motorhome Aqui né? Que vocês conhecem Todo o projeto O camping Tudo começou aqui Numa barraca É isso aí Ó E é isso aí Reais né? Essas fotos são dele Ele tirou do arquivo Pessoal dele Cara E aí? Aí vamos mostrar O bracinho cicatrizado Aqui ó Aí ó Aqui também Ó Isso aqui já está ok Né? Está cicatrizado Cicatrizado A chave da Motorhome Rosa dos ventos A bússola Todas elas têm A simbologia Né Renê? Exatamente Eu leio a unzão Para quebrar tudo Aqui né? Aqui veio para quebrar Caraca E cicatrizado Ó O pretinho aqui Ficou bem legal Muito bom É isso aí Irmão Porra Ficou maneiro Vale lembrar Que assim ó Os equipamentos deles São top É A tinta Como vocês viram aqui É Já tem alguns meses Que a gente fez Preto está vivo Até hoje Deve fazer o que? Uns 4 meses Por aí Que a gente fez É Por aí E está vivo Assim Está bem Essa talvez até mais Né Renê? Essa aqui É 5 meses 5 meses Foi um mês antes É E a cor está muito viva Novamente pessoal Na descrição do vídeo Vai ter todos os contatos Do Ângelo E da Roberta Que é a esposa dele E aí Marca com ele Vem você fazer também Pô legal Compartilhar esse espaço Com vocês Que já acompanham O pessoal O Renê A Luciana Nas viagens E é isso aí Precisa falar com a gente Vai ser um prazer Adoro Escutar histórias Passar essas histórias Para o papel E aí Fazer essa parada Virar arte Né Renê? Já virou É isso mesmo É isso aí Valeu Mais uma vez Obrigado Fiquei mó feliz Né Satisfação É isso aí Galera Tamo junto Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Olha aí galera Tatuagem Já faz Mais ou menos Uns quatro meses Que a gente fez E olha como é que Tá bem maneiro aí De perto Lala Mostra aqui Olha embaixo Vai descendo Vocês podem ver Que ela ficou Tá bem pretinha ainda E é isso aí Isso é uma tatuagem Bem cuidada Depois a tatuagem Eu sempre passo Um creme hidratante Da Nivea Muito bom E é isso aí Recomendo pra caramba Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vão estar os dados Do Ângelo E da Roberta Ele é o tatuador E ela é body piercing Então vocês entrem em contato Com eles aí Recomendadíssimo O cara começa O trampo legal Trabalha bem pra caramba E vai até o finzão Em Você vê Oito horas de De sessão O cara não Vai Não dá pra trás não É isso aí Valeu E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma